É preciso ter muito para investir? Não sou capaz de administrar meu próprio dinheiro. Com mais de 760 mil inscritos no canal do YouTube, Tiago se dedica a desfazer esses tipos de mitos que envolvem a relação com o dinheiro. O tema de hoje é como investir corretamente com pouco patrimônio. Vamos lá! Na plataforma, fala com pequenos e grandes investidores e com quem ainda nem começou, mas já sabe que precisa tomar uma decisão em relação às finanças. A gente precisa se conscientizar, porque se a gente não se conscientizar desde cedo, a gente vai ter o tempo jogando contra a gente. E talvez o fator mais importante das aplicações financeiras não seja o quanto você guarda dinheiro e nem qual a rentabilidade do seu dinheiro, mas sim o tempo. Todo mês, Natália explica para cerca de 8 milhões de pessoas que investir não é um bicho de sete cabeças. Ela tem canal no YouTube, programa de rádio e página na internet. Digamos que você tem mil reais e você quer saber se vale a pena deixar esses mil reais no Tesouro Selic, sendo que você vai usar daqui a dois meses, por exemplo. Esses mil reais na poupança daqui a um mês vão ser mil e seis reais e cinquenta centavos. O acesso é livre e de graça. O público, que já foi majoritariamente masculino, é formado hoje por cinquenta e cinco por cento de mulheres. A mulher, ela já tem aquele papel da chefe de família na hora, não, vamos comprar este carro. Tanto que tem várias ações de marketing voltadas para as mulheres, porque elas tomam a decisão da compra. Mas essa questão da mulher como protagonista do investimento, ela está começando e ela está ficando cada vez mais forte. E investir é um passo adiante para quem já tem educação financeira. Até o próximo final de semana, quem não se sente à vontade quando o assunto é dinheiro, tem a oportunidade de participar da quinta Semana Nacional de Educação Financeira. Serão mais de quatro mil ações, como palestras, oficinas e cursos em várias cidades brasileiras e também pela internet. Tudo de graça. Se falar em dinheiro é falar em educação, as escolas também não podem ficar de fora. O presidente do Banco Central lembrou que o tema está presente na nova Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental, homologada no final do ano passado. A BNCC apresenta a educação financeira como tema a ser incorporado perfeccionalmente de forma transversal e integradora aos componentes curriculares na escola. São diversas as possibilidades de integração da educação financeira e da educação econômica as áreas de conhecimento constante da base curricular. A Associação de Educação Financeira do Brasil desenvolveu em parceria com a TV Escola um curso para formar professores em educação financeira. São mais de 40 horas de conteúdo, de graça e disponível na internet. O professor, por meio da formação, ele se habilita, se auto habilita, se torna um cidadão mais consciente, mais saudável e tem ali instrumentos para aplicar aquilo no cotidiano da sua sala de aula. Então o professor não vai precisar inventar absolutamente nada. Há planos de aula, há referências na bibliografia. Olha, aqui você combina com esse tópico da sua disciplina. Então o caminho pedagógico, o percurso pedagógico é muito claro. O cidadão que não tem problemas de dívida, que consegue gastar menos do que ganha, ele acaba realmente melhorando a sua qualidade de vida, da sua família. E aí a gente acredita que isso também ajuda a economia do país a se desenvolver.